Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a última semana tem sido marcada pela irresponsável cacofonia dos responsáveis europeus sobre o futuro da Grécia. A julgar pelas incendiárias ameaças do eixo da austeridade permanente, os problemas da Grécia parecem ter começado agora, nas últimas eleições. Parece que os gregos insistem neste impossível fora de moda de querer decidir o seu futuro. Mas avisa Durão Barroso, as decisões democráticas da Zona Euro devem ser tidas em conta. Onde Durão Barroso fala de decisões democráticas da Zona Euro, deve ler-se respeitinho. O respeitinho que é devido às imposições alemãs sobre o destino de um país e de um povo da União. Foi assim quando Papa Andréu quis marcar um referendo sobre as medidas de austeridade e acabou por sair do Governo entregando o poder a um Primeiro-Ministro que não tinha sido eleito. E foi assim quando, vez após vez, a chanceler alemã apareceu a querer editar a agenda política da Grécia. Só nos últimos dias, a principal revista alemã antecipou a saída da Grécia do Euro. Este mesmo cenário foi também admitido candidamente pela diretora do FMI. E as agências de notação falam em descidas massivas dos ratings dos países da União. A pressão sobre a Grécia é cada vez mais sufocante. Quem quer que tenha chegado agora à Europa e assista a este triste espetáculo poderá até julgar que estava tudo a correr sobre rodas na Grécia e que agora, indesperadamente, os gregos decidiram estragar a festa. Não fosse o crescimento eleitoral dos partidos de esquerda e, com mais ou menos sacrifício, tudo estava bem encaminhado. Mas a verdade é que, desde que o país ficou refém de um acordo suicidário com o FMI e a União Europeia, a produção da Grécia caiu mais de 10 pontos, o desemprego já afeta 23 em cada 100 cidadãos e 1 em cada 2 jovens está desempregado. Mas isso agora parece que não interessa nada, porque aos gregos não resta outro destino se não cumprir o acordado. Foi a ameaça deixada pelo Ministro das Finanças alemão. Um acordo que é inegociável, disse, em nome de uma suposta estabilidade do euro. Não. Repito, não, senhores deputados, entendam-nos. Não são os gregos que ameaçam o euro. A ameaça ao euro é outra. É a intransigência de Merkel e dos seus clones ao impor o sacrifício coletivo dos povos europeus para proteger os ativos do sistema financeiro. Como disse hoje mesmo, o líder da coligação de esquerda grega, Sirisa, não é a resistência grega que está a ameaçar a zona euro, mas a austeridade da troika. Só há uma solução para a crise do euro. Crescimento económico, criação de emprego. O que não é possível, o que não é sustentável, o que não é viável, é manter países condenados anos e anos a fio de recessão. Sem fim à vista, sem qualquer esperança à vista. O que é assustador nos últimos três anos da história da Grécia é saber que todo este sofrimento vivido pelo povo grego podia ter sido evitado. À medida que os sucessivos pacotes de austeridade foram impostos aos gregos, à medida que se apertou o garrote e se fabricou a pobreza e o desespero, foram muitas e inúmeras as vozes da política à ciência económica que alertaram que a política seguida pela União Europeia só podia significar uma descida aos infernos da população grega, sem qualquer perspectiva de resolução da crise da dívida e sem qualquer perspectiva de recomposição económica e recuperação. Os resultados económicos e sociais da política da Troika na Grécia mostram que todas estas vozes tinham razão. Não há qualquer inteligência na política da austeridade. Ao longo desses anos, a União Europeia, refém da ortodoxia mais cega e mais perigosa, mostrou apenas a sua incompetência e negligência. Decisões tardias, erradas, socialmente cruéis, que desembocaram agora num tratado orçamental europeu que é a consagração da austeridade, não apenas como política europeia, mas como valor moral dos Estados. É um delírio perigoso das elites dirigentes da União Europeia e um delírio a que todos aqueles que acreditam na democracia europeia como um espaço de direitos têm o dever de combater e derrotar. Senhoras e senhores deputados, O povo grego conhece, conhece bem como ninguém, o resultado da chantagem da austeridade. É o desemprego galopante, uma economia parada, gerações sem futuro. Decidiu, decidiu contra todas as ameaças fazer o que só a democracia compete. Decidir, escolher, tomar a responsabilidade do futuro nas suas mãos. Pretender agora terraplanar, como tem acontecido na última semana, a rejeição popular da austeridade da Troika não é apenas um risco para a Grécia, é a desacerteza do fracasso europeu. A ideia de que pode existir uma Europa onde a democracia é um ornamento sem poder real de determinar as escolhas dos povos, esse, sim, é o principal risco desta crise. Por estes dias, o futuro da Europa joga-se na Grécia. É a primeira vez que um povo se levanta contra a obstinação recessiva do governo alemão. Os gregos rejeitaram a austeridade que faz da expiação moral de um povo uma experiência social para toda a Europa. E é por isso que a coligação dos partidos que há três anos valia 80% dos votos foi a grande perdedora destas eleições. A austeridade implodiu a alternância bipartidária que há vez governou a Grécia nas últimas três décadas. No contexto desta viragem, há uma força que emerge, que tem resistido a todas as pressões e que mantém fiel a sua palavra perante os gregos e a Europa. A lição que a coligação de esquerda siriza nos tem dado é que é possível fazer frente ao eixo alemão e desenhar uma outra política de cooperação para o crescimento económico e para a criação de emprego. O que essa vontade tem é a capacidade de dar uma resposta democrática que a Europa tem agora que construir. É esse o caminho da refundação da Zona Euro. Os gregos inventaram a democracia há 2.500 anos. Agora estão a ajudar a reconstruir democraticamente a Europa contra a austeridade e o desemprego. O Bloco de Esquerda manifesta a sua solidariedade com a democracia grega contra a chantagem da austeridade. Disse.